Oito horas, quatro minutos, você está no Rádio Café da 101FM, amanhã de sexta-feira, 29 de novembro. A gente está recebendo a feliz visita do meu querido amigo, o deputado Marcos da Rosa, que faz um roteiro aqui pelo oeste, participou das sessões itinerantes em Chapecó nesta semana e esteve visitando a região. Deputado, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, mas é mais que um prazer poder estar aqui novamente comunicando com todos vocês. Deputado, antes da gente falar sobre as visitas na região, conta pra gente como é que foi a sessão itinerante ali em Chapecó, a gente acompanhou no primeiro dia, foi um momento importante para todo o oeste. Foi muito importante, inclusive alguns deputados, pessoal da imprensa também dizendo que não dá mais para ficar sem essas sessões itinerantes. todas as regiões que nós realizamos, essas sessões, a população aderiu, a população participou, as entidades, as principais entidades, como aqui da região, por exemplo, hospitais, enfim, sindicatos, representantes de todas as áreas da sociedade participaram. Então, foi muito importante e os deputados também querem que continue. E é muito importante porque a proximidade da população é necessária. Muita gente sequer ouve falar das sessões. É assim, nas câmaras municipais e não é diferente nas assembleias legislativas pelo nosso país. Então, é muito importante essa proximidade. E foi muito movimentada, vários projetos aprovados e o local ali onde nós estávamos super lotou. Falando em projetos, deputado, o senhor tem apresentado alguns que têm chamado a atenção e têm ganhado destaque, inclusive, em nível estadual. A gente pode destacar alguns deles aqui na programação. Tem um projeto que é, inclusive, bastante polêmico, que é o que pretende acabar com a comemoração do Halloween, com essa comemoração nas escolas. É polêmico porque já está inserido na sociedade, ninguém questiona, ninguém sabe. A maioria das pessoas acaba não sabendo também o significado dessa festa, que data lá de mais de 2.500 anos antes de Cristo, que vem lá dos povos celtas, que tem a ver com bruxaria, com ocultismo, com culto aos mortos. E, simplesmente, ele é comemorado, essa festa é comemorada nas escolas. Os pais não são questionados se podem ou não podem fazer essa comemoração. Tem a ver com medo, com susto. Eu tenho algumas fotos de escolas, de professores com facas vermelhas, na ponta como se tivesse suja de sangue, um professor apontando para o outro, máscara de Jack Estripador, outras cenas de imagens como uma faca atravessando a cabeça, sabe? Essas coisas, nós não precisamos disso nas nossas escolas. Nós já temos muitas crianças se automutilando, com depressão, síndrome do pânico e tantas outras coisas, além das invasões que já aconteceram em escolas do nosso estado. Então, o Halloween é sinônimo disso aí. Deputado, deixe-me questionar sobre o projeto. Ele é válido apenas para escolas públicas? Porque você pega, por exemplo, as escolas de inglês. É quase que natural eles trabalharem esse tema o mês todo, né? As próprias aulas de inglês, como é que fica essa questão, esse ponto do projeto? Isso, a princípio, esse projeto de lei é só para as escolas estaduais, mas nós estamos fazendo um estudo também para impedir nessas escolas, inclusive em escolas particulares, porque as escolas, elas não são um campo sem lei, muito pelo contrário. Temos a Base Nacional Comum Curricular, temos os projetos políticos pedagógicos de todas as escolas, precisam ser seguidos. E nós temos hoje, por exemplo, quando você assiste qualquer filme, qualquer programação numa televisão, você tem ali a classificação. Isso não é porque eles querem colocar, é ler isso. Então, veja, tem certas cenas. Por que isso é assim? Porque nós vivemos no Estado Democrático de Direito, temos leis, e crianças, adolescentes não estão preparadas para algumas cenas. Não é só cena explícita de sexo, por exemplo, é cena de violência também. E muito do que acontece nessas festas de Halloween, nessas comemorações, são coisas macabras que fazem apologia, inclusive, à violência. E quando houve a motivação da apresentação desse projeto no ano passado, logo após aquela tragédia que aconteceu em Blumenau, aquele massacre, aquela creche, ali na cidade de Penha, fizeram a simulação de um assassinato. Amarraram como se fosse um cadáver, amarrado em uma... acho que vocês devem ter visto isso. E como se estivesse pingando sangue, coisa horrível, assim, né? Quando eu recebi aquele vídeo dos pais que me denunciaram, eu fiquei chocado, eu pensei, meu Deus, mais uma tragédia no nosso Estado. E aí falaram, não, não é só uma simulação, só, entre aspas, do Halloween. Agora mesmo, nas ruas, não só em escolas, fizeram ali, enfim, em alguns municípios, simbolizando, puxando carros como se fossem corpos, cadáveres em cima dos carros, sujos de sangue. Gente, por favor, isso aí não tem nada a ver, não contribui em nada. Eu repito, nós temos hoje vários desafios no campo da educação. Precisamos acabar, precisamos acabar com o analfabetismo, zerar isso no nosso país. Precisamos também lidar com o grande desafio do autismo. Como será que essas crianças lidam? Será que elas estão preparadas psicologicamente para lidarem com esse tipo de cena? Então, isso não é tão simples, é muito sério esse projeto de lei. Para quem é, e aqui eu estou falando só do campo jurídico, estou falando só nas questões legais. Mas aqui, em se tratando de fé, de religião, eu acredito que todos aqui que estão nesse estúdio, todos são cristãos, independente se são católicos, evangélicos, enfim. É contra a fé católica, é contra a fé evangélica, sabe? Não tem nada a ver com isso. Eu leio bastante sobre isso, tanto matérias da Igreja Católica, do padre Ricardo, que é um grande teólogo da Igreja Católica e também professor universitário. Ele é frontalmente contra isso, fala muito contra. No campo evangélico, então, nem se fala. O senhor teve muita resistência na apresentação do projeto? Não, inclusive na CCJ ele foi aprovado por unanimidade. Além de ter o parecer favorável, todos os membros da CCJ aprovaram. Então, eu fiquei até surpreso, pensei que teria mais resistência. Mas é assim, quando vem para o debate e a gente explica os motivos, eu mandei, eu embasei bem lá a defesa do projeto. Então, quem lê aquilo ali e sem preconceito, ele vai aceitar, ele vai ver que realmente aquilo ali não contribui. A escola não é campo para esse tipo de coisa. É polêmico, mas ele é importantíssimo, importantíssimo mesmo. E assim, os pais precisam participar mais do ambiente escolar, do que o seu filho está aprendendo na escola, do que ele está lendo. Eu tenho um projeto de lei também muito importante, que é o programa Santa Catarina sem pichação e pró-arte. É difícil a cidade de Porto Médio, talvez aqui em Xancherê também, alguns pontos, inclusive monumentos públicos ou propriedade privada, tenham sido já afetados pela pichação. Isso é horrível. Então, nós queremos acabar com isso e tem alguns pilares desse projeto. A promoção da arte através do grafite, porque nós queremos substituir a pichação por arte, de verdade, porque pichação é crime, inclusive, passível de prisão. Educação, porque nós precisamos trabalhar nas escolas sobre isso. Acredita que um dia eu visitei uma escola, denunciaram e fui lá ver um professor, entre aspas, porque não pode ser chamado de professor, de artes, que promoveu uma pichação no muro da escola. Imagine essas criancinhas depois que saem dali com as suas latinhas, que levaram para a escola, pichando o muro dos outros. É horrível isso. Detalhe, aprendeu na escola. Aprendeu na escola. Então, é exatamente isso. Então, veja, nós precisamos mudar alguns cenários aí e isso se dá a partir do momento que os pais participarem mais da vida diária dos alunos nas escolas. A pichação é algo muito triste, muito ruim. Ela abre portas para outros crimes mais graves. Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria da janela quebrada. Quando a gente deixa isso, é muito comum na área da segurança pública. Os policiais conhecem bem. Quando a gente deixa um carro parado, por exemplo, em algum lugar, pode deixar ali ele abandonado uma, duas semanas, ninguém mexe. Mas se você quebra a janela, aí eles roubam tudo o que tem dentro, enfim. Depredam o veículo. Na segurança pública é assim que acontece. Na cidade é assim que acontece. Se você picha, abre portas para outros crimes. Aí roubos, furtos, consumo de drogas e por aí vai. E isso não combina com a cultura do povo catarinense, que é a cultura do trabalho, do asseio, não é verdade? Então, do respeito às pessoas, ao patrimônio público e privado. Tá certo. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre a visita aqui para a chancheria. O senhor esteve visitando a região toda. E é um momento importante, porque além de ouvir as demandas da comunidade, também sempre traz boas notícias, né, deputado? Exatamente. Mandar um abraço para o Colelo, que é o nosso assessor que está aqui conosco no estúdio. E nos representa aqui, não somente em chancheria, mas em toda a região. A Rose, que também está nos acompanhando. E o meu chefe de gabinete, que é o Andrei, que veio conosco nesse roteiro que está ali embaixo. Aqui para a chancheria, a gente vai entregar hoje, né, Colelo? É isso? Ninguém está te ouvindo aqui, mas acena aí para mim. É isso, né? Nós estamos entregando hoje o veículo para a área da saúde. É uma SPIN, se não me engano, completa. Deve ser esse veículo. Comumente, eles estão comprando a SPIN. Nós vamos lá saber qual é o veículo. Mas é um veículo zero quilômetro, completinho, para atender as pessoas aqui. Tomara que ninguém precise, né? Mas se precisarem de um veículo de qualidade para transferir para algum hospital, alguma coisa, terão um veículo zero quilômetro mandado, né, para cá, através do nosso mandato. E também um veículo para o Corpo de Bombeiros. Tomara também que ninguém precise. Mas é muito importante. É uma demanda importante, né? As duas demandas são importantes, porque tem a ver com segurança pública, tem a ver com a saúde, com a primeira necessidade dos cidadãos. E também trouxemos recursos para a pavimentação de uma rua aqui em Xancherê. E não somente em Xancherê, mas em toda a região. Hoje ainda nós vamos... Me ajuda aqui, colega. Em Aberlá do Luz. Enfim, vamos... Aberlá do Luz também, uma viatura. Em Chapecó, ontem, nós entregamos também. Então, esse é o trabalho. Não é mais do que a nossa obrigação. Mas é importante que o deputado estadual, quando uma lei é aprovada, assim como essas leis que eu propus, e também as demandas que surgem em todas as regiões, elas precisam ser atendidas, né? O mandato do deputado estadual contempla todo o Estado. Isso é importante. Porque às vezes a gente chega aqui e as pessoas acham... Tem aquela visão muito bairrista, né? Ah, o deputado é da minha cidade. Cidade nenhuma, né? Quer dizer, dá para eleger, dá, mas dificilmente... Elege sozinho. Não, a cidade não elege um deputado. Eu não sei se existe isso aí na história de Santa Catarina, um deputado ter sido eleito somente na sua cidade. Mas nós precisamos percorrer o Estado, conhecer as necessidades e colocar o mandato à disposição. Tá certo. Deputado, muito obrigado pela sua visita. Desejo um bom roteiro ainda aqui pela região. Venha mais vezes um feliz ano novo já. Estamos se encaminhando. Acredito que o senhor não volte para a chancheria tão logo. Olha, Colelo já quer marcar outro roteiro aqui. Vou cobrar dele, então. Dizer que é um prazer estar aqui na 101.3 mais uma vez. Vocês sempre nos recebendo muito bem. E a gente sempre chegando aqui na medida do possível com boas notícias também para a população. Gostaria de deixar as nossas redes sociais à disposição. Arroba deputado Marcos da Rosa. Participem. Deem sugestões. Critiquem. O que não pode é a população ficar alheia à política. Política não é só de dois em dois anos a eleição propriamente dita. Tem muito mais do que isso. Tem a ver com saúde, educação, saneamento, infraestrutura. E é para isso que nós estamos trabalhando. Deixo aqui também, aproveitando aqui o gancho, um feliz Natal a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a todo o povo aqui de Xancherê e região, que o verdadeiro sentido do Natal esteja presente em cada lar, que é o amor, que é o respeito, que é o Senhor Jesus. E que o próximo ano seja pleno de realizações para todos nós. Muito bom dia. Tá certo. Nós conversamos com o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, fazendo o roteiro de visitas e entregas na nossa região. São 8 horas e 17 minutos. Com a força de Cressol, Galemar, Quinas e Marafimóveis, a gente volta já aqui no Rádio Café da 101FM. Bom dia para você.